Guarda jogada, o camisa 5, o Júnior da representação do Mengão bateu, colocava, GOOOOOOOL! Colasso de Júnior para o Flamengo! Na marca dos 19 minutos... Passou por ele, bombou, espalma Gilmar! Grande defesa de Gilmar na cara do gol! Clusão está irresistível no começo da partida, toque no meio, outra vez, Gilmar, cata no canto! Impressionante o Fluminense no começo de jogo! Do meio até Júlio César, Bravaquinhos de longe, Tanabira tentou, passa pelo goleirão, já versou no Fluminense! O Marquinhos teve total liberdade! Vai levando o Júlio César, no meio pediu o Júlio, é dele o lance, dali eu vou te contar uma coisa, é uma falta açucarada! Tá no clima da jogada, o camisa 5, o Júnior da representação do Mengão bateu, colocava, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Colasso de Júnior para o Flamengo! Na marca dos 19 minutos... Tá começando para o amigo da Rede Bandeirantes, o segundo tempo, e por enquanto o Flamengo, 1 a 0, gol de Júnior em cima do Fluminense! Sempre aceso, ponta Wagner, já ia levando de vencida, jogada falta do Gotado em cima dele, cobrada rapidinho até o Ezio! Bom centroavante da equipe do Flu, clariou, está na mira, bateu, uma bomba do Ezio no comecinho do segundo tempo! O Gilmar estava no lance, mas foi uma grande jogada do Fluminense! Esse é o Julinho, passou no fundo o Zé Theodoro, preferiu um toque até Bobô! Bola aberta em leque para o Zé Theodoro, o Bobô pediu, entrando ali na grande área, e o toque de cabeça, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flu! Wagner, camisa número 7! A jogada começou bonita lá pela direita, o Zé Theodoro meteu na grande área, e o Wagner livre, na bobeira da defesa do Flamengo, só testou de cabeça, não deu nem... Aí a expectativa da grande galera do FLA, aqui no estádio de São Januário, cruzamento, a boca do GOOOOOOOL! Não valeu, não valeu, o juizão está apontando o que ali, Adson Coutinho? Eu entendi ele marcar falta sobre o goleiro Jefferson. O Jefferson estava inclusive fora do lance, quando ele subiu por ali, cercado pelos jogadores do Flamengo, está aí o gaúcho, zinho em cima dele, você viu o que, Gerson? O que você sentiu do lance, Gerson? Olha, ele marcou falta, eu, olha, honestamente, Datena, eu daqui, está mais próximo aqui, eu não vi nada não, Datena. E aí vem o Fluminense, outra vez pela direita, o Wagner engatou uma quinta, vai descendo de zaga, zaga, meteu atrás, um toque defeituoso do Bobo! O Wagner ganhou de toda a defesa do Flamengo, pelo menos na corrida, e o Bobo estava meio desequilibrado, como tocou nessa bola aí. Bom lance pelo Begão com o Charles. Gaúcho pediu, mas foi o zinho quem recebeu. É boa abertura. Paulo Nunes está ali no meio. Charles não tem muita opção. Tocou ainda de pé, de esquerda, para a grande área, e o toque de cabeça para o Paulo, vai fazer, tocou, é, gol! Gol! Do Flamengo! Paulo Nunes, camisa número 7! No toque inteligente para o Paulo, na cara do gol! Já pensou, não tinha como defender... Luminense vai atrás do gol de empate, aos 26 minutos do segundo tempo, na grande área, e o toque de cabeça, passa por Gilmar, mas passa também, por sobre o travessão, pela linha de fundo, com liberdade para o gol! Luiz Antônio vai levando, bom lance do Luiz, na grande área, pode meter atrás para o Gaúcho, ele pisava a entrada do Paulo Nunes, largou o goleiro e catou na segunda, a galera levantou aqui na arquibancada! Você vê chegando aí o Charles, pediu o Gaúcho um pouco mais à frente, se devolver, olha que jogada perigosa do Flamengo, outra vez na cara do gol, Gaúcho! Toca de cabeça, o camisa 9, Gaúcho! O gol estava vazio, vazio, Adson Coutinho! O Marquinhos nem esperava esse lance de gênio do Júnior, outra vez à frente, deu um bom lance, vai fazer o terceiro Flamengo, pega pelo rabo, Jefferson! Mas ele ajeitou com a mão, camisa 7, Paulo Nunes! Aliás, o centroavante Gaúcho, né? O Nunes está lá, no... A galera do Flamengo, Mengão, vai metendo 2 a 1 em cima do Fluminense! Falta desnecessária do Zinho em cima do Bobô, vai meter cartão e é vermelho, né? Vermelho, já tinha o amarelo! Já tinha o amarelo! Cartão vermelho para o Zinho, que não ia jogar! E o Gaúcho vai levando, recebe a falta o jogador do Flamengo, vai pintar outro cartão e acho que é vermelho, hein, Adson? Vermelho! Vermelho para o Sandro, que nem reclama, vai saindo! Vermelho!